A fama de arrogante e estrela de alguns famosos é tão grande que é impossível que até os fãs não saibam dela, mas outros deixam a antipatia mais discreta e apenas o pessoal de dentro de Hollywood ou da Globo ficam sabendo. No vídeo de hoje, nós vamos ver alguns famosos que tem famas de antipáticos e arrogantes na vida real. Assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui no vídeo aí. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário aí. Tá beleza? Então é isso. Bora lá. Preta Gil Preta Gil é uma certa vez participou do programa Tudo Pela Audiência e deu ataque de estrelismo, se recusando a dividir o camarim com outros convidados como Sérgio Malandro e Mara Maravilha. A filha de Gilberto Gil foi bastante indiferente com ambos. Já em frente às câmeras, o clima era bem diferente, ou seja, muitos sorrisos e elogios sinceros, entre aspas, né? E brincadeira entre todos. Jennifer Lopes A cantora tem fama de não tratar bem seus funcionários e já foi acusada de ignorar garções e vendedores. Segundo sites internacionais, durante um voo uma comissária perguntou a Jennifer o que ela gostaria de beber. Mas a cantora nem sequer quis responder a moça e ela respondeu ao seu agente solicitando que ela repassasse o pedido. Cláudia Raia A atriz Cláudia Raia é outra celebridade que apontam por ser antipática. Existem até algumas gravações da atriz não sendo agradável com os jornalistas. Em 2022, a atriz foi alvo de críticas após ser arrogante com um repórter. Ela estava grávida e acabou se irritando quando o repórter perguntou se o nome do seu terceiro filho já havia sido escolhido. No programa Fofocalizando do SBT Renan Pereira reiterou que não sabia que Cláudia Raia participaria do evento, caso contrário teria se preparado antes de abordá-la. Na tentativa de não desperdiçar a presença da atriz, perguntou de forma inocente e recebeu um show de grosseria. Ele disse Eu fui ao evento por causa da Gisele Bündchen, que não está sempre no Brasil. Não recebi os nomes de quem estaria. Cláudia Raia, Glória Pires, Sasha, elas chegaram de surpresa e não teve como preparar a pauta para entrevistá-las. A gente que cobre variedades escreve sobre muitas coisas como saúde, comportamento e então não dava para saber se ela já tinha divulgado o nome. Ali era uma oportunidade para ela falar. Não dá para cobrir tudo, saber de tudo, nem ficar pesquisando no Google. O vídeo viralizou e tomou conta das discussões na internet. Muitos usuários criticaram a atitude da atriz e disseram que ela tinha sido grosseira desnecessariamente com o jornalista. Bradley Cooper Na autobiografia Jennifer's Way, a atriz Jennifer Esposito se abriu sobre a relação com um homem engraçado, inteligente, arrogante e manipulador. O consenso é que ela está falando de Cooper com quem foi casado por meros 5 meses, entre 2006 e 2007. Mas essa não é a única evidência do comportamento metido de Cooper. Segundo o veículo brasileiro Glamurama, Cooper tratou mal fãs e outros membros da equipe enquanto divulgava se beber num caso por aqui. Além disso, durante o processo de criação do seu último filme, no qual ele foi diretor e protagonista, ele proibia de ter cadeiras nos sets para os atores descansarem. Zezé Polessa A atriz Zezé Polessa é muito conhecida por suas novelas, principalmente na Globo. Dentre suas novelas mais famosas, podemos destacar Top Model, Vamp, Explode Coração, Cordel Encantado, entre várias outras. Zezé Polessa certa vez se envolveu em uma discussão com um motorista idoso na TV Globo porque ele errou o caminho. E ao invés de ir para a Barra da Tijuca, acabou parando no recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O que deixou Zezé muito irritada. Polessa não escondeu a sua insatisfação e ao chegar no Projac gritava que não aceitaria mais ser conduzida por tal motorista. Tal atitude fez com que o motorista se apavorasse com medo de perder seu emprego. Então começou a sofrer de dores no peito e falta de ar, sendo levado para o hospital. Mas infelizmente o idoso não resistiu ao estresse e acabou sofrendo um infarto, falecendo pouco tempo depois. O juiz arquivou o inquérito da Zezé Polessa em morte de motorista no Rio de Janeiro. Teria sido a história que ele errou o caminho, ela tinha gravação, se estressou, brigou com ele, disse que ele devia dirigir um jegue, ele que comprasse um GPS, aquela história toda. Horas depois ele sofreu um infarto, começou a passar mal, sofreu um infarto e infelizmente morreu. Catherine Heigel Outra atriz de Apareça Tranquila, cujos filmes românticos fazem passar uma imagem de pessoa adorável, Catherine Heigel tem fama de falar mal das produções que participa, muitas vezes se negando a divulgar tais filmes. Isso é, após descontar seus cheques pelas participações, é claro, né? Heigel negou ligeiramente grávidos em 2007, por exemplo. O filme que a colocou no mapa, acusando-o de sexista. Em diversas entrevistas, ela não esconde a falta de apreço pela obra. O mesmo ocorreu com sua participação no seriado Grey's Anatomy, no qual permaneceu pelas quatro primeiras temporadas e Catherine Heigel já criou problemas nos bastidores porque sentiu que a produção estava abaixo das suas habilidades. Colegas de elenco revelaram a insatisfação de trabalhar com uma moça que sempre desmerecia a produção. Não demorou para que ela, a eterna insatisfeita, deixasse a série, né? Depois disso, ela ganhou fama de difícil e arrogante. Ex-colegas de trabalho já revelaram que a atriz não é fácil de lidar. Mike Myers Tá aí um sujeito que vocês jamais imaginariam ver nessa lista, né? Pois é, o humorista Mike Myers é conhecido por sua persona brincalhona e amável. Já nos bastidores de seus filmes, no entanto, o sujeito exige controle criativo e não está para brincadeiras. O criador de Quanto Mais Idiota Melhor e Austin Powers é conhecido por causar pavor na equipe de seus filmes. E segundo a lenda, já exigiu a demissão de membros da equipe que o olharam nos olhos em seus momentos de chilique. Myers está afastado das telonas como protagonista desde seu último fracasso retumbante, O Guru do Amor, em 2008. Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow é outra conhecida por ter um grande ego. Inclusive a atriz nem faz questão de negar esses rumores. Eu preferiria fumar crack do que comer um queijo barato. Isso foi o que ela falou uma vez. Já em 2013, Gwyneth Paltrow foi bem crítica em relação a sua experiência no Met Gala, dizendo que foi uma droga e que o evento estava desnecessariamente lotado. Gwyneth Paltrow expressou desdém por seu papel como Rosemary em O Amor é Cego em uma entrevista com seu amigo Kevin Keaton. Ela se referiu ao filme como um desastre. Carolina Dickman Carolina Dickman é uma dessas atrizes que trabalham desde criança. As suas primeiras aparições foram em Sex Appeal e Feta Ferida, e de lá para cá nunca mais parou de trabalhar. A atriz não é conhecida por ser muito atenciosa e simpática com os fãs e já confessou algumas vezes que o assédio a incomoda, tanto que recentemente se mudou para os Estados Unidos. Quando rolou o quadro Sandálias da Humildade no extinto programa Pânico na TV, a atriz se recusou a participar da brincadeira e um tempo depois até processou o programa. Carolina Dickman, ela adora a gente. Ela gosta da gente. Você gosta da gente, Carolina? Pra caramba. Você gosta? Você gosta ou não? Gosto. Quem é você? Oi? Quem é você? Também não te conheço. Você é o cara da Sandálias da Humildade, né? Eu sou o cara do vídeo show aqui, olha o microfone. Você está simpática hoje, o que acontece? Eu sou simpática, vocês é que não são muito. Não, não, você não é não, você vai embora, você vai embora. Vai embora. Vai embora, e tá nervosa, né? É um TPM mensal. Sem contar vários relatos de fãs que disseram que a atriz não foi nada simpática com eles. Existem boatos que a atriz já negou até tirar foto com alguns fãs e isso gerou uma fama de antipática para ela. Patrícia Poeta Desde que Patrícia Poeta assumiu o encontro, os holofotes aumentaram sobre ela e também as críticas, né? Ela tem uma fama nos bastidores de antipática e às vezes até de arrogante. Quem não lembra das polêmicas que ela se envolveu com o co-apresentador do encontro, Manuel Soares. Além de várias encrencas nos bastidores, teve uma vez que ela interrompeu o apresentador, passou na frente dele e brincou sobre a situação dois dias depois. Porém, o público não gostou. Pouco tempo depois, ele foi demitido da atração. O jornalista Alessandro Lobianco afirmou durante o programa Tarde à Sua que ela teria gritado nos corredores da TV Globo e até cometido arrogância durante uma reunião com a diretoria do canal, demonstrando um show de estrelismo. Mas antes disso acontecer, ela também não era muito amada quando apresentava o Jornal Nacional. Parece que William Bonner tinha algum problema sério com ela nos bastidores. Então é isso pessoal, o que vocês acham desses famosos com fama de arrogantes? Quais desses vocês gostam ou não gostam? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E fique a vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! 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 Fui!